Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para fazer análise da Coppel, finalmente, como vocês podem ver, eu claramente não sou feito para esse tipo de clima, frio e inverno, esse tipo de coisa não combina comigo, tá? A empresa tem uma operação ali integrada de energia, então geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, muito parecido com as operações da Neo Energia, Neo E3, que a gente tem na carteira, então spoiler aí, tá? O comparativo vai ser com ela, dado que fica um comparativo bem interessante para entender ali o custo e oportunidade entre as duas e mais do que isso deixa claro ali a questão da precificação aqui nesse caso, tá? A forma de distribuição acionária da empresa é um ponto que me incomoda, isso porque, como a gente pode ver na tela, ainda muito desorganizado ali com ordinária, ação ordinária, PNA, preferencial A e preferencial B, tá? O quadro na tela aí para dar uma olhada, como dito, o BNDES, que tem uma participação considerável ali, estuda uma saída, então eventualmente eles devem estar saindo, o que reduz participação estatal, mas não deixa de ter o controle ali do governo do Paraná, eu não vejo propriamente esse controle como positivo, mas não me parece ter um efeito negativo na operação, tá? O que mitica o fato aí da empresa ser estatal. A operação parece ser super bem rodada, isso eu digo, né, não acompanha muito tempo a empresa, mas digo ali pelo operacional financeiro que a gente vai entrar daqui a pouco, claramente a operação é bem gerida, tá? Bem, a rentabilidade é bem positiva, especialmente pelo tipo de operação com essa composição, especialmente quando a gente colocar no comparativo com a energia. O movimento para Units é positivo, recentemente foi comentado ali na teleconferência do primeiro trimestre de 2001, eles criaram a Units, tá? Então uma ordinária e quatro preferenciais B, a CPL-E6, que é a que tem mais volume, passam a compor a CPL-E11, isso é positivo, tá? Para efeito de negociação, que é uma coisa que a gente sempre comenta, a CPL-E6 ainda tem volume, mas eu vejo aquilo ali com o tempo reduzindo, né, uma vez que a gente for ganhando mais uso, maior uso, a CPL-E11, a Units, tá? Eu acho que é o caminho que deve ganhar mais visibilidade, a Units, tá? Na minha opinião, e aí é opinião, não tem como prever o futuro, só com bola de cristal, como eu gosto de dizer, e os volumes menores não incomodam, tá? Então assim, o volume da CPL-E11 é menor, mas não é um volume que torna proibitivo ali a negociação do ativo, tá? Eu faria investimento pela Units, se fosse o caso, quando a gente vê ali o comparativo do preço, a gente vê que elas estão bem correlacionadas e que não é propriamente um problema, elas reagem da mesma forma, tá? A abertura da EBITDA por segmento nos mostra aí uma possível maior relevância da geração, nesse caso, do que no caso da NEO E3, tá? Dado que aqui a gente tem geração e transmissão em conjunto, a gente pode ter um caso parecido com a NEO Energia, que no caso eles juntam lá na distribuição e transmissão, então a geração fica bem separadinha, eu procurei a abertura aqui entre transmissão e geração pra poder separar e ver o que vem exatamente de geração, porque tem um pedaço ali considerável de hidrelétrica, tá? Mas por restrição de tempo, operação ser complexa, e por no fim, esse não ser o foco da análise, aqui eu não fui reorganizar as contas e abrir ponto a ponto, operação por operação, geradora por geradora, porque não valia o tempo, dado que já estava na minha cabeça bem esquematizado o porquê da decisão com relação a essa operação, tá? De qualquer forma, a gestão se diz ciente das pressões que vem aí pela crise hídrica e preparada pra lidar com isso, então eu acho que é algo pra gente acompanhar paulatinamente, mas não vejo propriamente como algo que seja prejudicial no sentido de muito agressivamente acabar com a operação, tá? Um do Diligence Rápido mostra uma operação bem gerida, como eu tinha dito antes, a receita operacional líquida com crescimento de 22,6% year-an-year, tá? Verso o mesmo período do ano passado, a EBITDA, crescimento de 18,8%, que obviamente implica ali numa redução de margem, que vai de 27% a margem EBITDA no primeiro trimestre de 2020 pra 26,1% no primeiro trimestre de 2021, não é nada que seja grave, nem nada, tá? O lucro líquido com crescimento aí sim, a questão que eu falo lá de lucratividade, né? De rentabilidade que ela tem, um crescimento de 55,6%, a margem em 15,9%, uma margem bem forte pra esse tipo de operação, tá? A rentabilidade da operação é algo bem positivo, forte pra esse tipo de operação, e consistente, a gente vê isso daí paulatinamente, a hora que tiver o comparativo com vários trimestres ali, com a Neon Energia, vocês vão ver que, quando eu olho margem líquida, eu vejo uma consistência bem grande, se não me engano, sempre acima dos 10% ali, tá? A alavancagem muito tranquila, muito tranquila no sentido de bem baixa, tá? Eu acho até que, bom, 1,2 vezes aí de vida líquida sobre a BIT, eu acho baixa, e acho que poderia ser melhor aproveitada, a gente tem um ganho por atingirem uma alavancagem e trabalhar com capital de terceiros num nível ótimo, que pode gerar um maior aproveitamento das operações, tá? Então, isso daí pode refletir mais positivamente nos resultados. A empresa pretende levar essa alavancagem até 2,7 vezes, então eles veem aí um movimento possível de crescimento através de investimento bem agressivo, tá? Eu vejo esse movimento como positivo, acho que tem mais aqui a alavancagem nesse momento, ainda temos aí juros muito baixos, a operação aguenta, tem uma rentabilidade ali muito positiva, tá? A grande questão é a gente ter aqui uma operação comparável, a grande questão para análise, né? Mais descontada, que é justamente o que eu vejo. E aí, pô, você não está mais descontada mesmo? Olhando o preço de CPL-E6 e Neo Energia, Neo E3, desde o platô lá, pré-pandemia, por que o platô da pré-pandemia? Porque é o último período de normalidade, tá? Onde a gente tinha uma avaliação das operações sem Black Swan, sem esse cisne negro que foi a pandemia, tá? Onde as operações estavam sendo avaliadas de fato pelo rendimento, capacidade de expansão e por aí vai, tá? A gente vê uma recuperação bem mais agressiva da CPL-E6, tá? E como a gente pode ver a CPL-E11 ali, mais recente, né? Mais, um período menos curto, mas muito bem correlacionada, então o argumento acaba valendo pelas duas, tá? Então a gente vê o quê? Uma recuperação do preço da CPL-E6 muito mais agressivamente rápido do que o caso da Neo Energia, que como a gente vê, ele tem um spread considerável da evolução desse preço quando comparado com a empresa em questão analisada aqui, né? E nenhum problema, isso, eu não vejo nenhum problema nisso, se de fato isso for acompanhado pela evolução operacional das empresas, né? Ou seja, a Neo Energia ter patinado muito mais e a CPL-E ter evoluído muito mais positivamente. E fica claro também o tamanho consideravelmente, quando a gente vai fazer o comparativo entre as operações, fica claro ali o tamanho consideravelmente maior da Neo Energia versus a CPL, não acho que é determinativo, não acho que é determinante, desculpa, mas é algo para dar cor aí, para a gente entender um pouco mais, compreender o comparativo entre as duas, menos, tá? No período inicial, a gente tinha dados, no período inicial daquela precificação, a gente tinha dados ali do quarto trimestre de 2019, então, vai servir justamente como base para essa avaliação, aquele período ali do quarto trimestre de 2019, como vocês podem ver aí na tela, tá? E o que a gente vê é que nesse comparativo, quando eu faço Neo Energia do primeiro trimestre de 2021 versus Neo Energia do quarto trimestre de 2019 e a mesma coisa para Coppel, a gente vê ali que a Neo Energia tem uma melhoria nesse período muito mais forte, incluindo o ganho de margem, ou seja, não só evoluindo num crescimento mais agressivo, mas um crescimento versus a receita operacional líquida, tá? Então, ela está ficando cada vez mais eficiente, isso mesmo com compra de SEB, operações ali que encaixam aqui e que de uma forma ou outra acabam ali exigindo um trabalho maior para um ganho de sinergia, para um ganho de eficiência, para uma acoplação bem feita dessas operações, né? E isso daí vem acompanhado com certeza de uma alavancagem mais alta durante o período, como a gente consegue ver, elas têm uma diferença considerável, né? A Coppel vinha numa redução de alavancagem enquanto a Neo Energia vinha com uma manutenção, tá? O que demonstra justamente aquele ponto levantado antes que é a boa capacidade de trabalhar com capital de terceiros no caso da Neo Energia, tá? Mas sem propriamente ter a necessidade de crescimento dessa alavancagem. Então, tem uma manutenção de alavancagem que é mantida em níveis altos, o que claramente acaba favorecendo ali esse crescimento e essa agressividade de ganho de qualidade operacional, inclusive na evolução ali das margens, tá? Tendo isso em vista, eu não acho que é justificável a diferença da evolução do preço nesse período e tendo a opção de alocar na Neo Energia, eu não vejo o racional para fazer essa alocação em CPL-E6 e CPL-E11 que tiveram de fato uma recuperação muito mais agressiva. Naquele fundo ali da operação seria naquele fundo lá no momento de pandemia ali, né? Março, seria um momento de talvez alocação semi-uparelha. Nesse momento eu não vejo justificativa qualquer porque a gente viu justamente CPL-E recuperar muito mais agressivamente, né? Então, basicamente, pura e simplesmente aqui é uma questão de custo e oportunidade, tem uma opção que parece muito mais barata comparativamente com uma evolução da operação que é muito mais positiva. Ter o controle estatal da COPEL não ajuda. Não acho que é prejudicial, provavelmente, como falado antes, a gente vê ali que pelo comparativo do resultado não é algo que incomoda, mas eu acho que eventualmente aquilo ali pode vir a dar algum tipo de influência política no negócio e não é o que eu quero em uma operação, eu prefiro o controle da Iberdrola que é o caso da Na Energia, tá? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, eu vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até os vídeos do final de semana e segunda-feira tem live. Valeu, galera!